Na Câmara dos Deputados, a Subcomissão do Leite, ligada à Comissão de Agricultura, está elaborando uma política nacional para o setor. Depois de percorrer os estados ouvindo produtores, a indústria, governos e especialistas, a Subcomissão realizou uma Conferência Nacional do Leite para consolidar as propostas. Em novembro, o documento final foi entregue ao governo. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite. São 32 bilhões de litros por ano. Por trás do produto essencial na alimentação dos brasileiros de todas as idades, mais de um milhão de pequenos produtores. 80% do leite brasileiro é produzido pela agricultura familiar em todos os estados do país. Uma produção desorganizada, pouco especializada e com problemas históricos, com uma baixa produtividade, o alto custo dos insumos e um produtor que chega a receber pelo litro de leite menos do que investiu para custear a produção. O setor acaba vivendo de crise após crise. Quando começa a melhorar um pouquinho, cai o preço, fica abaixo do preço de custo. Produtores são penalizados, indústrias também. Importação de produto quando nós temos capacidade até de exportar. Em conferências nos estados e em um encontro nacional em Brasília, a Subcomissão do Leite da Câmara reuniu produtores, pesquisadores, cooperativas, indústria e governos. O resultado deste debate foi proposta de uma política nacional do leite, que garanta a infraestrutura para o produtor, regule o preço do produto no mercado interno e controle a importação de leite vinda de outros países da América do Sul, leite que compete com o produto nacional. Os ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário foram à conferência para receber a proposta da Subcomissão. Nós vamos pegar esse documento, obviamente, passar para a nossa equipe técnica, analisá-lo com toda a atenção devida. Desde já nos comprometemos a receberem audiência lá no Ministério, para discutirmos encaminhamentos, as questões, aqui e o que a gente pode avançar para o setor. Eu ainda percebo que nós, infelizmente, nesse país, temos uma política de crédito maravilhosa, mas uma política agrícola a ser construída. A regulação do preço quer acabar com a distorção que penaliza os produtores e equilibrar investimentos e lucro em toda a cadeia produtiva. Para o setor voltar a crescer, e para o setor voltar a crescer, o produtor tem que ter renda nessa atividade, a indústria tem que ter sua margem de lucro, porque senão não cresce. Então, o documento é um documento em que se teve preocupação, não de um elo da cadeia avançar mais do que o outro, mas que todos os elos da cadeia possam avançar, porque só assim nós vamos crescer. Agora nós vamos apresentar nossa demanda ao governo. O governo agora não vai dizer que não viu o produtor, que toda a demanda dos produtores está apresentada nesse documento. Para o relator da Subcomissão do Leite, com o apoio de pesquisa e a convergência de toda a cadeia produtiva no sentido único, o Brasil pode se tornar o maior produtor de leite do mundo. A expectativa é que se o Brasil conseguir apropriar a pesquisa que a Embrapa tem com extensão rural, nós vamos acabar sendo o segundo ou o primeiro do mundo em cinco anos. O Senado realizou uma pesquisa sobre a violência contra a juventude negra no Brasil. O trabalho foi feito em parceria com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Os resultados surpreenderam e vão ajudar a formular políticas contra a violência no Brasil. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2010, mais da metade dos homicídios no Brasil atingiram os jovens de 15 a 29 anos, 70% deles negros. O número serviu de base para o Data Senado investigar a opinião popular sobre as causas da violência. A pesquisa foi realizada em 123 municípios no mês de outubro. Esta sondagem, inédita, de caráter nacional, buscou identificar a percepção da população sobre as principais causas da violência no Brasil e conhecer a experiência pessoal dos entrevistados em relação ao racismo. Os resultados que serão apresentados a seguir poderão e deverão auxiliar a definição de políticas públicas mais justas e inclusivas. Na opinião da maioria dos entrevistados, as mulheres sofrem mais com a violência e os negros são as principais vítimas. 63% atribuíram a violência contra a juventude a aspectos sociais. 62% acreditam que jovens brancos e negros são mortos na mesma quantidade. E quase 56% concordaram com a afirmação de que a morte violenta de um jovem negro choca menos do que a de um jovem branco. O resultado impressionou. Isso é por conta dos vários estereótipos, das imagens negativas, que o racismo cola na pessoa negra. Na verdade, quando a gente pensa profundamente, o racismo é uma tentativa de desumanização daqueles grupos considerados inferiores. E se são inferiores, obviamente morrer ou estar vivo não importa em absoluto. Mais uma vez mostra que a violência e a pobreza tem cor nesse país. E grande parte da sociedade, pela pesquisa, não assimila que isso é uma discriminação hedionda contra o povo negro. A partir da pesquisa, o Senado, o Legislativo, o Executivo, o Judicial e poderão fazer um trabalho de combate mais forte contra o preconceito que ainda existe em relação ao povo negro. Para reforçar a parceria do Senado com a campanha Igualdade Racial é para Valer, lançada em 2011, o presidente da Casa assinou um plano de trabalho com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. José Sarney afirmou que a defesa da raça negra tem sido prioridade para ele. A questão das cotas raciais fui eu, peço o testemunho, há muitos anos fiz isso. E não era somente em relação à universidade, não. Era em relação também a todos os setores da vida nacional. Funcionalismo público, concursos, e todos os setores tinham que ter uma cota reservada aos negros. Por quê? Porque foi assim que nos Estados Unidos eles conseguiram avançar na participação do negro nas decisões nacionais. No próximo bloco, a periferia de Salvador quer virar tema de cartão postal. E no Rio de Janeiro, o Circo Voador comemora 30 anos de muita arte. A gente volta em um minuto. Música 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 Música